Olha que absurda essa relação da Localiza com o Zema. Presta muita atenção porque eles estão fazendo todo mundo de burro e com o seu dinheiro. Esse aqui é o Salim Matata. Ele e outros sócios da Localiza deram quase 30% de todo o dinheiro gasto na campanha eleitoral do Zema. Foram 5 milhões de reais. Isso aqui é o que o Zema acabou de fazer. Ele aprovou uma lei que dá benefícios de impostos às locadoras de veículo. Isso vai fazer com que a Localiza deixe de pagar em média 460 milhões em imposto. Referente ao IPVA complementar. Ou seja, eles investiram 5 milhões para eleger o Zema e agora vão lucrar 460 milhões sem pagar imposto. Mas você vai continuar pagando seu IPVA. Agora você sabe quem propôs essa lei? Esse homem aqui, o deputado Zé Guilherme. E você sabe de quem ele é pai? Isso mesmo, do Marcelo Arro, candidato que o Zema apoiou para o Senado. E já tem boatos de que ele pode ser o nome que o Zema vai apoiar para ocupar o seu cargo de governador. Se pagando impostos, a Localiza já deu 5 milhões para a campanha eleitoral do Zema. Imagina agora o quanto eles não vão injetar nas próximas eleições. O Zema, o seu voto está sendo para deixar milionário ainda mais rico. Enquanto isso, Minas tem diversos problemas em saúde, segurança, educação. Você precisa ser bem orientado para não ser enganado e pensar melhor na hora de votar. Compartilhe esse vídeo para todo mundo saber o absurdo que o Zema está fazendo.